Temos também um novo emote da Sky. Sky não, ó. Maeve, cadê eu? Aqui, Maeve. Cartão de visitas. E o mais legal é que vai mudando a cor da arma dela. Muito, muito legal, cara. Eu acho que eu vou... Eu não sei se eu vou comprar. É que eu não jogo muito de Maeve. Mas se eu jogasse, eu usaria muito isso daqui. Ah, eu tenho que comprar onde isso? Eventos promocionais. Eu não sei como é que vai ser adquirido. Eu não olhei isso antes. Mas enfim, não tem problema. Eu gostei bastante desse emote dela. Ficou bem legal. Cartão de visitas. Ficou muito legal, muito incrível. Enfim, esse foi o vídeo de emoção do novo emote dela. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Se inscreva no canal pra um vídeo como esse. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse novo emote. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.